Fora, tô aqui acordado até essas horas Imaginando um beijo que a gente nem deu Ainda mais vai dar Tá escrito nas estrelas de algum lugar Oh, vai dar Se não tiver desculpação, mas vou te rabiscar Me beija e me leva onde os meus pés não vão Pra algum lugar tranquilo, hoje eu tô tão tranquilo Achei a paz pra toda essa minha confusão Me deixar te mostrar do teu lado acordar E ver o sol nascer com o teu respirar No meu peito Te ver sorrir, me faz sorrir, não tem jeito Se faz sentir, faz sentido Ai, que legal, cara Pô, massa demais Vi que o Leandrinho entrou aí, irmão, cara Essa eu vou tocar pra você, hein, Osmarzão Yeah Essa eu tive a honra de gravar com os caras que são irmãos, assim, do coração mesmo Que eu piro muito na vibe, piro muito no som No coração dos caras Então essa é pra tu, Leandrinho Você que se chama diferente de tudo Que eu tive a honra de gravar com eles Atitude 67, bora lá Tá propenso a ser amor Não quero mais nada, só o seu calor É diferente de tudo É diferente de tudo O jeito que você me ganha me leva na manhã Seu sorriso é um absurdo É diferente de tudo É diferente O jeito que você me ganha me leva na manhã Seu sorriso é um absurdo Não sei dizer se aceita se tudo tá tão diferente E se você for meu futuro, eu quero esse presente Não tinha nenhum vento Você me deu mó brisa Avisa E tem parceiro me dizendo Quando perdemos um soldado Só porque eu tô tranquilo, tô mal sossegado Só porque por essa mina eu tô jogado aos pés E no time descasado eu tô metendo a tese É diferente de tudo É diferente de tudo O jeito que você me ganha me leva na manhã Seu sorriso é um absurdo É diferente de tudo É diferente O jeito que você me ganha me leva na manhã Seu sorriso é um absurdo Pô, me amarro nesse sonho demais da conta Cearão No disco novo todo, nos antigos também Eu gosto de tudo, cara, é difícil Vira e mexe a galera me manda Qual o teu som favorito É muito complicado Que sempre acaba que a gente fica com um apego um pouco maior Com as mais novas Mas escuta um pouco mais Talvez porque já ouviu muito as antigas Mas é muito louco Como cada música conta Meio que uma parte da nossa história Uma fase É mó brisa, é isso E um brinde a todo mundo aí Beijão pra Érica que tá assistindo aí também Pro Matheus Pra Juliane Pra Fernanda Pra Tamires Vi que a Tainá tá vendo aí também Aquele beijo Pô, vamos lá, hein Teve uma galera que pediu uma que eu adoro também, cara Que eu quase nunca toco Deixa eu ver, inclusive, se eu lembro como toca Mas bora lá Acho que é isso Acho que é nesse tom Ó o GPzão Também entrou, cara Que da hora Beijo, irmão Minha irmã tá vendo também Essa eu tenho que mandar agora Que senão ela briga comigo Beijo, tá Bora lá Bora que bora Vamos lá Deita no meu calo Que eu faço encheu o solo No pé do teu ouvido Se encosta em mim Feito estrelas Encostam a noite no céu Me beijo como as ondas Beijão a beira Deixa eu te bagunçar Acabar com teu ar Te causar arrepios frios Ah, se chegou pra ficar Meu sol particular Quero navegar nos teus rios Calentar você Meu sonho bom Desejo, cheiro, gosto, cor e som Cor e som Yeah, 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 yeah Ioo, yo, yo, yeah Yeah, 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 yeah Ai, que massa Minha mãe tá vendo aí também Beijo, dona Raquel Esse dia foi dia das mães, né Inclusive, todas as mães que estiverem assistindo aí Aquele beijo gigante, cara Pra vocês que são Talvez a maior luz Talvez o lance mais próximo de Deus aqui na Terra, né Beijo pra todas as mamães Deixa eu ver o que mais Eu vou fazer aqui agora Tem algumas que eu não posso deixar de tocar E essa que eu vou tocar agora é uma delas Bora que bora Tocar em chatzinho hoje É dia do reggae Mas eu vou tocar em chatzinho Menina eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Vira assim na aventura E te falar da formosura Que o teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Pequena flor Vou tentar tocar uma aqui agora de cabeça Eu ia tentar tocar uma aqui de cabeça agora Mas a gente vai ficar pra próxima Então bora que bora Deixa eu ver qual vai rolar Meu céu Muita gente pediu meu céu Vamos nessa Tempo por favor Leva minha dor Deixa o meu amor E tudo querer bem Que tudo siga em paz E se não for pedir demais Livrai-me do mal Amém Traga a proteção divina Acabe com a rotina E se ainda assim Ela cismar de aparecer Que seja de felicidade Que acabe com a saudade Se conserve todo sentimento bom Feito um beijo roubado Abraço apertado Balançar na rede Acabar cacete Com água de coco E se for pra repender Que seja só por não fazer Venha como criança Cheia de esperança E com a confiança De que o amanhã será melhor Puro como sorriso Como céu de paraíso E uma luva Pra eu poder roubar Pra ela Fica sempre na janela Admirando o brilho dela E eu me apaixonando Pelo teu Olha Que brilha tanto Que eu vou te contar Que bem que poderia E acompanhar A toda lua que eu quis roubar E ser meu céu Deixa que eu te cuido Te miro e te amo Deixa que eu te leve Desse pro outro plano Onde tem as ondas Quebrando no mar E o nosso corpo Não se canse de dançar Onde o menos seja mais Misturo, amor e paz Estão Nas coisas mais simples Na pureza de suízo Com céu de paraíso E uma lua Pra eu poder roubar Pra ela Fica sempre na janela Admirando o brilho dela E eu me apaixonando Pelo teu Olha Que brilha tanto Que eu vou te contar Que bem que poderia Acompanhar A tal da lua Que eu quis roubar E ser meu céu E ser meu céu Deixar um beijaço aí Pra todos os fã clubes Cara Que tão Nosso fã clube do coração Toda garrapaseada Eu amo demais Da conta Deixar um beijão Em cada um de vocês Em breve a gente tem que fazer Um zoom de novo Pra trocar ideia Saber como vocês estão Que eu tô com saudade Deixar um beijo Pro Rua aí também Que tá assistindo Gabs Ó Quem tá mais vendo Sibeli Samália Bruna Evelyn Paiva Tayane Cabral Beijo Drica Beijo Catita Beijo Débora Então bora que bora Cara Qual que eu vou fazer agora Deixa eu pensar Pô Mandaram uma boa Essa é pra cantar Com os olhos fechados Ah Beijo pra Gil Que tá assistindo aí também Mas bora lá Fechar os olhos Essa é o canto Pro céu Pro universo E é o que eu desejo Pra cada um aí Do outro lado Cara Somos instantes Feitos de agora Não sei o que será De nós Amanhã Somos instantes Feitos de agora Concebo sentimentos bons Aqui dentro E o que não for Eu deixo lá fora Lá fora Seja o que Deus quiser Eu vou seguir com fé A minha paz E o dinheiro Vai comprar E nessa vida Uma coisa eu aprendi Não leve o mundo Tão a sério Nada se leva daqui Preserva a gratidão No meu coração E isso ninguém pode desmatar Somos dilemas Sou meu inimigo Meu herói Às vezes a gente se alimenta Às vezes a gente se corrói Que os meus pensamentos Mantenham-se atentos Ao equilíbrio Que os meus pensamentos Que os meus pensamentos Mantenham-se atentos Ao equilíbrio Eu não sei o que será De nós amanhã Somos instantes Feitos de agora De agora Mantenham-se atentos Sentimentos bons Aqui dentro O que não for Eu deixo lá fora Lá fora Somos instantes Feitos de agora Muita luz pra todo mundo Que tá assistindo aí Muito amor Muita paz Tudo que há de bom Eu sei que nem todo dia É um dia tão bom A gente A vida talvez seja isso Sobre Essa mistura Dos dias bons E dos dias não tão bons Dos dias fáceis Dos dias difíceis Mas Uma coisa que é comum Que esses dias tem É que todos eles passam E O que a gente leva É o que importa No nosso coração E como a gente Recebe essa parada toda Como a gente evolui Como a gente cresce Ou como A gente Não deixa a vida passar Mas a gente Vive cada segundo E essa música É sobre isso E é isso que eu desejo Que a gente Viva cada segundo Seja como foi É isso aí Ai cara Demais Demais Pô Eu tenho que confessar Pra vocês Que eu tenho Algumas músicas Minhas assim Que são Muito além Do lance profissional Da coisa Sabe São Meio que as minhas Preces Mesmo Sabe São Os lugares Em que eu Que eu corro Sempre que eu preciso Acalmar meu coração Que eu Muitas dessas canções Eu escrevi Em momentos difíceis Assim Em momentos que Que eu não tava Num dia tão bom Que eu tava Em momentos complicados Né E essa música É uma delas Acho que Meu céu É uma delas Também Tem uma Que vai sair Esse ano Que é muito Sobre isso Eu não vou tocar ela Pra ficar o suspense Mas eu acho que Eu vou falar A letra dela Aqui Porque eu acho Que muita gente Pode viver isso Essa música Se chama Tem dias Que é uma música Que a gente lança Esse ano E ela é assim Tem dias Que a gente Precisa De um banho De mar Tem dias Que a gente Só reza Pro tempo Passar Tem dias Que a gente Sorri Só pra não Chorar Tem dias Que moram Na gente Pra sempre Lembrar Tem dias Que a saudade Aperta E só Resta esperar Tem dias Que explicam Pra gente O que só Deus Podia explicar Tem dias Que a lua Aparece Pra se acreditar Que nenhuma Escuridão Pode o brilho Calar Tem dia Que nasce Pra ser sol Tem dia Que vem Pra ser chuva Tem dia Que a gente Precisa Tem dia Que a gente É quem dá Tem dia Pra tudo Na vida Tem dia Até pra essa vida Um dia A gente Deixar E eu acho Que é muito Sobre isso Essa música É outra música Que é uma oração Pra mim Pra entender Sobre esses momentos Que tem dia Pra tudo E eu acho Que do que seria A nossa vida Se não tivesse Essas nuances Acho que por mais Equilibrado que a gente Seja Por mais Alto conhecimento Que a gente tem Acho que Por mais forte Que a gente seja A gente tem Uma polaridade Nesse lance Da fraqueza Nesse lance Da gente Ter que A cada dia Viver o novo dia A vida É como se ela Recomeçasse A cada dia E quer saber Já dei dois spoilers Hoje eu vou tocar Essa também Deixa eu ver Se eu consigo Tocá-la aqui Peraí que esse violão Tá desafinado Deixa eu ver Se esse outro Aqui do lado Tá melhor Deixa eu pegar aqui Cara a filózinha Tá apagada Ali no fundo Não acordou Tá só de boa Deixa eu mostrar Pra vocês Se eu errar Vocês me perdoem Mas vamos lá Tem dias que a gente Precisa de um banho De mar Tem dias que a gente Só reza pro tempo Passar Tem dias que a gente Sorri só pra não chorar Tem dias que moram Na gente pra sempre Lembrar Tem dias que a salda De aperta E só resta esperar Tem dias que explicam Pra gente O que só Deus Pude explicar Tem dias que a lua Aparece Pra se acreditar Que nem uma escuridão Que nem uma escuridão Pode o brilho calar Tem dia que nasce pra ser sol Tem dia que vem pra ser chuva Tem dia que a gente precisa Tem dia que a gente é quem dá Tem dia Tem dia pra tudo na vida Tem dia pra tudo na vida Tem dia até pra essa vida Um dia a gente deixar Um dia a gente deixar Tem dia a gente Tem dia a gente Tem dia a gente Darondeira Lalaia Que a gente tenha Mais dias de sol Do que dias de chuva Por favor E é isso Essa é mais uma das minhas orações Então Bora de música que faz a gente Querer chorar Eu fico nessa junto Bora lá Bora pra próxima Até tomar um gole Depois dessa aqui Bora lá Caraca Por que que eu não toquei ainda Até me perco Bora lá Oh menina lua Cê sabe que eu tô na tua Eu preciso te falar Que eu amo todas suas fases Esqueça esses rapazes Que um dia lhe fizeram chorar Eu te quero a cada instante Nova ou crescente Tô me recuperando ainda Tô me recuperando ainda Te dou Esse anel de coco Pra dizer Que o infinito é pouco Pra nós dois Você não deveria deixar pra depois Esquece o medo Com esse anel de coco No teu dedo E vem me beijar Música Eu te quero a cada instante Seja cheia ou linguante Nova ou crescente Como o que a gente sente Te dou Esse anel de coco pra dizer Que o infinito é pouco pra nós dois Você não deveria deixar pra depois Esquece o medo Põe esse anel de coco no teu dedo E vem me beijar Lá, 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 lá Oh, menina lua Deixar um beijão pro Dre Que eu vi que tá assistindo aí também, Joãozito Beijão, Joãozinho Caranzudes Saudades já, Caranzudes Até toquei as nossas aqui hoje Pô Queria deixar um beijo no coração de todo mundo Espero que as mensagens Que eu tenha falado aqui De alguma forma tenha sido da hora aí Pra mim foi muito da hora a gente poder tá aqui trocando essa ideia De certa forma Matando essa saudade Eu prometo, cara Que eu vou tentar aparecer mais por aqui É... Da gente trocar mais ideia Fazer mais essa live Às vezes a vida fica uma loucura E a gente custa tirar um tempinho Mas vocês são muito importantes pra mim Não quero que vocês esqueçam disso Pô, mó galera assistindo aí Que da hora, cara Tô sentindo energia boa aqui no coração Mas então É isso Seus lindos Suas lindas Vamos fazer mais uma, né Antes de terminar Qual vai ser Qual vai ser Deixa eu pensar Já tocamos Somos Instantes Já tocamos Pequena Flor Hoje eu acho que eu não falhei na missão, hein As cabeças de chave todas eu toquei, pô Pô, tem uma que eu não toquei Que eu vou ter que tocar agora Se sempre pedem também Vamos lá Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso teu O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Tô com vocês aí, vem Me namora Pois quando eu saio Eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora O cara tá pedindo aí uns spoilers Cara, se eu der mais spoilers eu toco todas as novas Porque eu já fiz três spoilers hoje, bicho Hoje eu passei Já vou levar bronca depois daqui no WhatsApp Ah, então bora, hein Vou fazer mais uma Vou fazer mais uma, hein Pra gente fechar Foi perda total Quando eu te vi Caiu do céu e tem um anjo aqui Bateu de frente Teu olho é no meu E eu nem lembro direito Do que aconteceu Sabe o teu vestido preto jogado No criado e eu falando Pra não reparar no rato bagunçado No teu vestido preto jogado De lado por onde você tinha andado Que eu nunca te vi Não há mal nenhum Fazer essa noite durar Deixa rolar um dia, um mês, um ano, uma semana Não há mal nenhum Meu coração capotar E só acordar Do teu lado preferido da cama E fazer do teu corpo meu pijama Foi perda total Quando eu te vi Aê! Então é isso, galera Grande beijo É... A filozinha vai vir Despedir aqui, cara Tu não vai aparecer não Tu vai ficar aí no off Então vem cá Ah, tá até gelacinho, cara Olha aí quem veio E aí? Pode me dar todo o conforto Pra mim, pros meus irmãos E... Então é isso, coroa Aquele beijo e parabéns, hein? E beijão em todo mundo aí que tá assistindo Deia! Saudades Beijo Beijo pra Bruna Pra Yara Pra Suellen Pra Jess Beijo Monique Né, Filosita? Querendo comer os dreads Mutiloc Mas então é isso aí, galera Grande beijo Valeu, valeu